Eu queria te fazer uma pergunta, como que foi chegar, você foi agente do ICE ou agente de, como que é, de... FDNS, FDNS, que é Fraud Detection National Security. Conta aí pra gente aí, como que foi isso aí? Bom, vamos lá, é muito fácil porque eu já tinha, já tava na... Como eu entrei no... Como eu entrei pra gringo, né? Como virei gringo? Na gringo, como você virou gringo. É, como virei gringo. Foi através de um programa que existia na época, que chamava-se MAVNI, que é Military Ascension for Vital National Interest, que é as pessoas que tinham ou um dote linguístico, ou tinham uma profissão específica, e eram estrangeiros, estavam em situação legal nos Estados Unidos, com visto de trabalho, ou de estudante, ou o que for, né? Estariam buscando a legalização através da... da naturalização através do serviço militar. E foi aí que eu me inscrevi. Eu tava, na época, trabalhando na Philips ainda, e me inscrevi numa aposta com as pessoas que trabalhavam comigo, chegaram pra mim e falaram assim, ah, tem esse negócio... Eu duvidei, falei, acho que não existe isso não. Eu acho que isso é história. Eu falei, até... Eu lembro que se fosse hoje, eu falei assim, eu acho que isso acabou na época do Vietnã. E o cara falou, não, tá lá. Aí todo mundo foi pra... Não, se tiver, vamos fazer, vamos, 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 vamos. Descemos todo mundo. Todo mundo que foi comigo, ninguém se alistou, só eu. Só você cumprir, né? Só eu, só eu. E de lá do... Meu exército primeiro, depois eu pedi transferência pra guarda costeira. A guarda costeira, em 2002, passou a ser parte do Departamento de Segurança Nacional, Department of Homeland Security. Depois da unificação, depois de 11 de setembro, muitas agências se unificaram dentro do guarda-chuva da Agência de Segurança Nacional americana. E nessa unificação, as pessoas que trabalhavam em agências coligadas, poderiam pedir transferência pra outras agências ou pedir colocação. E aí eu comecei a buscar, gostei do... Meu objetivo, que também ficou outro livro, era arrumar uma maneira de matar o Bin Laden. Porque o que eu queria... Sério mesmo, era o que eu tinha... Eu queria matar o cara, porque ele tirou... Imagina, cara, eu tava no topo da minha vida, trabalhando pra multinacional, super bem, ganhando uma fortuna de salário. Pô, eu tava achando que a vida... Tava com a vida ganha. E o cara vai, acaba com o meu emprego, acaba com a minha segurança do meu trabalho, acaba com tudo. Sim. Ainda quase tira a minha vida. Falei, que eu tava com raiva, né? Tava com raiva. Sim. Tava com muita raiva. E esse motivador, que eu falo pras pessoas assim, o motivador da raiva que a pessoa fica, é de querer correr atrás e falar assim, não, eu quero isso pra minha vida. Eu quero encontrar uma maneira de matar esse cara. E... Nunca faça as coisas com raiva. Porque você vai acabar encontrando outras coisas. E eu busquei e acabei me apaixonando por essa área de detecção de fraudes e investigação. E a parte migratória também. Como tudo que eu faço... É, consequente. Como tudo que eu faço, eu procuro aprender e saber fazer bem. Só que eu não... Tinha um porém que eu acho que sempre pesou pra mim. Que é essa questão de não gostar de desfazer o sonho das pessoas. Aquilo sempre pesou pra mim. Sempre teve um lado que ficou muito pesado pra mim. Então, é... Mas... Como de tudo a gente faz, de limão a limonada, né? A gente descobre que... Então tá bom. Vamos fazer o nosso tempo aqui pra poder aprender. E... Depois a gente vê o que a gente usa com esse conhecimento. E... Como eu já tinha aberto a RIMA em 96, e tava andando em paralelo com um ex-sócio que eu tinha, é... E eu não podia ter acesso a nada, porque existia um claro conflito, conflito de interesses, né? E conflito ético, inclusive. Então, eu... Aí, quando deu oportunidade da... 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 É... Aposentadoria... É... Por 15 anos, eu falei, acho... Vou pegar isso aí pra mim. Eu vou pegar, porque eu já... 15 anos de serviço total, falei, tá bom, acho que tá bom, acho que eu vou... Vou parar por aqui. Parei, né? Dá pra descer do ônibus? Entendi. Chega de... Chega de estragar o prazer das pessoas, né? De mandar caso negado, de não sei o quê, de uma ordem de deportação, não é...